Semana do Consumidor a Renovar. Mostruário e novos com descontos de até 50% nas compras à vista. E ainda parcelamos em 10 vezes nos cartões externos. Ou se preferir, em até 12 vezes no crediário a renovar. Guarda-roupas, cômodas, conjunto de estofados, poltronas, conjuntos para terraço, colchões, fogões, mesas. É toda loja em promoção. A melhor oportunidade para você comprar móveis fiado com a primeira prestação só no mês de maio. Trazendo uma quitação ou um amigo para efetuar uma compra, ganha um desconto especial extra. Isso mesmo, ganha na hora. Semana do Consumidor a Renovar. Onde a sua amizade é a nossa felicidade.